Boa noite pessoal, bom dia, não sei o horário que vocês estão assistindo esse vídeo né Mas hoje nós iremos falar aí se vale ou não vale a pena vocês esperarem a Black Friday meu camarada E o que que vocês conseguiriam comprar hoje aí e que está valendo a pena no cenário atual aí com essa Não alta mais né, está baixando gradativamente o dólar mas ainda os preços não diminuíram pra gente Não vai diminuir tão cedo e neste vídeo aqui você terá algumas dicas do que você pode comprar aí E que não se deve comprar agora de maneira alguma tá, vamos bater esse papo 10 aqui com vocês Bem pessoal, conversas que sempre rola aqui no nosso grupo do WhatsApp tá, dicas de como você montar o seu PC Game Você aí que tem alguma dúvida pessoal aí pode entrar aqui no grupo que a gente vai tentar te ajudar Se me chamar no privado eu consigo dar aí uma assistência técnica pra vocês e também caso vocês queiram né Não tem dessa aí de ter que pagar pra fazer orçamento nem nada do tipo tá Sempre a hora que eu puder estar ajudando eu vou ajudar vocês aí Claro, se você quiser contribuir também com o nosso canal aqui tem o link aqui de fazer uma doação Não é obrigatório, pode fazer uma doação no valor que vocês quiserem aí, 2 reais, 3 reais que seja Já vai estar ajudando o canal aqui no desenvolvimento, beleza? Então bora pro vídeo aí Galera, o que que acontece aqui? Bem, estou mostrando aqui o site do AliExpress pra vocês Porque é uma das coisas que vale a pena hoje vocês pegarem Seria um processador Ryze 5.2.600 do AliExpress custando aí 529 reais tá E uma taxa de entrega de 8,40 Está assim, bem legal essa promoção aqui tá Claro, vai vir usado do AliExpress Mas esse processador pessoal, é um processador que foi lançado recentemente Não tem muito tempo que ele foi lançado E sabemos aí que processadores é muito difícil dar problema Só se vier com o pino torto O cara tem que ser muito porco pra conseguir estragar esse processador aí Até agora eu não vi nenhum tipo de reclamação Mas, claro, usado sempre tem algum risco Eu riscaria de pulveira, tá? Vamos lá Memória também, as memórias já vêm novinhas pra vocês aí Se pegar aí, por exemplo, uma frequência de 2.666 Vem por 127 reais Eu comprei dois pentes dessa memória aqui De 8GB, tá com essa mesma frequência E paguei 268 reais Estou esperando chegar aí Vai saber quando que vai chegar Mas, estou esperando aí Já comprei, segurei a minha E é uma das coisas que eu indico pra vocês comprarem também E SSD também está valendo muito a pena aqui, cara Um SSD de 1TB aqui Que eu tinha até mencionado no último vídeo De 1TB custando aí Seus 500 reais 450 reais Então, é muito bacana você ter um SSD assim na sua máquina gamer Aqui no Brasil Olha só o preço dessa porcaria aqui, velho Rádio 51, 600 AF com 700 conto, cê é louco Vamos olhar aqui o preço da placa-mãe Olha só Essa placa-mãe aqui hoje Claro, pela alta que está tendo aí Ela está valendo bastante a pena, tá? Se comparar ao cenário de hoje Então, uma B450 aqui 539 reais Se levar em consideração que esse preço estava alguns dias atrás Uma A320, né? Essas fuleiras aí Vale muito a pena sim vocês pegarem essa placa-mãe Agora, vale a pena, pessoal, esperar a Black Friday? Cara, não vale a pena vocês esperarem por essa data Pra pegar o seu primeiro PC game Eu vou falar o porquê, tá? Eu, rapaz, eu já me decepcionei com a Black Friday Umas 4, 5 vezes, tá? Seguidas Por quê? O que acontece? Antes da Black Friday Tem o tal aí do esquenta Black Friday Tem umas promoções que eles lançam assim de última hora No meio dessa data aí, né? E o que acontece? Vai se esgotando o estoque da loja Quando chegar assim na data da Black Friday Eles são obrigados por lei oferecer um desconto, correto? Só que quando chega na data da Black Friday Aquilo que você estava esperando comprar Não vai ter mais Não vai ter só a placa de vídeo, o processador Só as coisas me churucam mesmo Na última Black Friday Eu fiz até um vídeo xingando aí, né, meu camarada? Que eu estava com o dinheiro guardado pra comprar aí Ou uma placa-mãe B350 Que era a onda do momento E também uma... Um processador, né? Um Ryzen 5 1600 Nem era o AF na época ainda, né? Era só o 1600 normal E bem, no dia da Black Friday, pessoal Eu fiquei a semana toda ali esperando Madrugadas todas ali Catando ali preço Mas não tinha nada em nenhum site Sabe o que tinha pra comprar? Era teclado e mouse Era fonte, né? E as fontes assim, me churuca também Parou de moto passando no fundo aí Mas é isso Umas placas-mãe assim A320 O que que dá na cabeça do cara Tirar o escapamento da moto, né, velho? Eu não vou cortar o vídeo, não Vai seguir assim mesmo Vou ficar editando nada, não No dia da Black Friday Não vai ter um risco muito grande De você não encontrar Aquilo que você estava esperando, né? E é isso que aconteceu comigo Em diversas vezes Então, eu aconselho Até vocês comprarem Na esquenta Black Friday Nessas datas que vai vir aí Claro que você tem que fazer o quê? Se você, por exemplo Tá querendo comprar uma placa-mãe Na Black Friday Então você tem que acompanhar O preço dessa placa-mãe Não é no dia da Black Friday É o ano todo seguido ali Pra você saber qual foi assim O preço máximo Médio E o mínimo que ela chegou Pra ver se no dia que Você vê uma promoção Se nossa, agora sim Essa promoção está sendo válida É isso que eu faço Eu não acompanho o preço Na hora Eu fico acompanhando o mês todo O ano todo, tá? Pra quando chegar na data Assim que eu sei que vai ter promoção Eu pegar e dar o checkmate ali Uma das coisas aí Que a AMD anunciou Não sei se é oficial Eu vi essa notícia aí No grupo de WhatsApp Tá? E grupo de Facebook também Que a AMD Vai parar de produzir Placa de vídeo De 4GB É uma coisa muito boa, cara Amanhã eu vou fazer um vídeo Esclarecedor sobre isso aí E O meu pensamento sobre isso Mas Mais um ponto positivo Pra AMD aí E espero que as outras Plataformas também No caso da NVIDIA Consiga aderir a isso também Não comprem coisa agora, tá? Essas coisas que eu falei aqui Que vocês podem pegar sem medo É a memória É SSD Do AliExpress E até essa placa-mãe aqui Porque não vai ter uma diferença Tão grande, tá? Sabemos aí que vai ser lançado Placa-mães agora aí É Esqueci agora Acho que é A B550, tá? Que vai ser Uma substituta aí Dessas placas-mães Então Até chegar Essas placas-mães aí Novas pra gente E o preço realmente cair Vai demorar bastante Essa daqui Que eu estou mostrando Pra vocês Podem pegar sem medo Que vai te atender 100% Meu camarada Olha só Eu não estou fazendo Gameplay aqui, pessoal Porque eu só estou Com 4GB Na minha máquina Eu vendi Meu FX-8300 Estou com G45-60 aqui agora, tá? É provisório E Bem 4GB Não dá nem pra abrir O Chrome Praticamente Como vocês sabem aí E Estou passando um perrembio Camarada Até essas memórias Minhas chegar aqui Tá sendo bem complicado Pra mim Novamente Aqui, galera Datas Antes da Black Friday Sempre é a melhor escolha Ou depois Da Black Friday Também Agora Se você não tem Pressa alguma Pra comprar Sua máquina game Vai de boassa Vai esperando Vai esperando Sabe por quê? Vai ter lançamentos Futuros agora E eu sempre faço isso Melhor Pra mim O melhor investimento Sempre vai ser Os filhinhos de papai Velho Filhinhos de papai Vai lá Comprou Por exemplo Por exemplo O Ryze 53600 E tá lá Tá dando gargalo Tá dando gargalo O Fortnite Não faz 5.000 FPS Pra mim Não dá Aí lança Agora Um novo Processador Da AMD Por exemplo O 3300X E ele quer Por que quer Ter essa máquina E por que Ele quer fotografar Quer tirar selfie E encostar Nas redes sociais Isso aí Bem Ele vai vender A preço de banana O seu processador atual E você que não é nada Bessa Vai lá e compra Coisa que eu já fiz No meu canal Aqui várias vezes Peguei muita coisa Barata Velho E lançamento Tinha nego Aí vendendo Velho Ryze 5600 Por 350 Conto Eu só não comprei Porque não tinha grana Isso que vai acontecer Aí Só ficar É só não ter Não ter afobação Meu camarada Você tem a grana Você tem a palavra final Então espera Cara Espera Você esperou até agora Espera mais um pouco Cara Novamente aqui Falando pra vocês Se você tem algum tipo De dúvida Eu não esclareci Aqui neste vídeo Entra aqui no grupo Do WhatsApp E Aqui a gente fala Só disso mesmo Só de PC Game Um pessoal bem bacana Quando é eu Que estou ajudando aqui São outros inscritos Também que estão ajudando Pessoal que ajuda muito Aqui Na parceria Outros inscritos Também que tem canais No Youtube Voltado pra Público Game E também faz review Faz Compra no AliExpress Pode ajudar Muitas pessoas Que estão com dúvidas Como comprar Como não ser taxado É um grupo aqui Que eu criei Que vai ajudar Muitas pessoas Gratuitamente Porque tem Youtubes aí Que cobram Pra você entrar No grupo Do WhatsApp Na rede social Pra você mandar Uma mensagem Pra eles responderem Eles cobram Pra isso aí Tem muita gente Que cobra Eu fico muito feliz De conseguir ajudar Vocês aí Eu acredito Que no final Deste ano Próximo a Black Friday Como nossa economia Está lá embaixo Cara Lá embaixo É importante Pro governo Ter Uma reviravolta Pra moeda Nossa girar Então Duas hipóteses Que eu possa colocar Aqui Vocês podem até Dar risada Mas eu acredito Frenaticamente Que pode acontecer Isso sim É que Uma Zerar imposto Já aconteceu De ver Algumas dessas medidas Em vários setores Como Setores de roupas Comida E outros acessórios Para estimular Compra e venda De materiais Ou Zerar imposto Como eu falei Ou deixar Assim uma proposta Bem bacana Principalmente O Paulo Guedes Que ele vem falando Muito nesse quesito De girar a economia Nossa Que já está Bem precária Há um tempo Que vai estimular A compra De mais materiais Nessas datas Comemorativas Como Black Friday Natal Virada de ano Vai ser bem bacana Isso aí Tenho certeza Que algo bom Vai vir pra gente Eu vou ficando Por aqui Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Me desculpe Se eu não fui Muito esclarecedor Nesse vídeo Estou com sono Do caramba Aqui Eu não estou Muito animado Para fazer vídeo Assim né Meu camarada Mas Tem que animar Tem que animar A gente tem que ser Otimista Não pode Dar o braço A torcer Não tá O canal aqui Tenho certeza Que ele vai pra frente Vai conseguir Ajudar muitas pessoas Então É fé em Deus E seguir pra frente Beleza Até mais galera Fui Fui Tchau Tchau Tchau